Música A gente se encontra já aqui na unidade escolar aqui próximo ao Verdão onde os indivíduos aqui, a unidade aqui, eles tentaram arrombar, né? Arrancaram a porta e tentaram tirar essa porta pelo gradeado. Só que a população assinou a polícia, a polícia está no local para ver se encontram algum indivíduo. Já as informações que eles estavam levando, carteira e as mesas do colégio. Aqui da escola Joel Mendes, aqui próximo ao Verdão. Aqui a gente vê pelas imagens, eles arrebentaram o gradeado, tentaram tirar a porta para tentar vender. A gente vê que a unidade ainda está em reforma, está tendo uma reforma. E a gente vê aqui o local da unidade. A gente vê que já a polícia foi acionada, eles estão arrancando as portas. Ninguém sabe se é noiado, mas é que eles estão aproveitando aqui, que está em reforma, chegando aí. E a gente vê que eles conseguiram ainda levar uma carteira e algumas cadeiras. A gente vê mais uma vez aqui, está em reforma a unidade. Eles estão levando, levando aqui nas portas. Aqui eles estão arrombando aqui o colégio todinho, levando as portas, as grades. E está sem vigia aí, eles não estão, estão levando tudo. Segundo informações aqui dos vizinhos, vizinhos aqui, ele entra e arromba tudo aí. E agora a gente vê que os motoqueiros aqui estão em ronda para coibir esse tipo de atitude na unidade. Já que a prefeitura é responsável por esse tipo de segurança na unidade. Já que a polícia faz o policiamento ostensivo. Positivo, positivo. A gente está aqui fazendo a ronda que os populares pediam essa ronda por aqui. Ele já estava, durante o dia mesmo, aqui carregando as coisas. Então está aí o policial Serafim, a força tática, os motoqueiros táticos aqui já próximos ao Verdão. A unidade que realmente foi arrombada. Eles levaram algumas portas. A gente viu pelas imagens aqui, pela população que relataram que levaram cadeiras. Mas aí está em reforma, onde vai ser uma creche. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.